Seu Peco Pois é que assim te eu me atirei E fui te encontrar pra ver Que eu me enganei Depois de ter vivido o óbvio top com te beijar E de ter brincado sobre a sinceridade Te dizer quase tudo quanto fosse natural Eu fui pra ir te ver Te dizer Deixa ser Como será Quando a gente se encontrar No pé o céu de um parque a nos testemunhar Deixa ser Como será Eu vou sem me preocupar E crer pra ver o quanto eu posso adivinhar De perto eu não quis ver Que toda anunciação era má Fui saber Tão longe mesmo Você viu antes de mim Que eu te olhando vi Outra mulher E agora o que sobrou Um filme no close pro fim No retrato falado eu fichado exposto em diagnóstico Especialista Especialistas analisam E sentenciam Que eu te abenço E sentenciam Oh não Oh não Deixa ser Como será Tudo posto em seu lugar Então tenta prever Serviu pra eu me enganar Deixa ser Deixa ser Como será Deixa ser Eu já posto em meu lugar Num continente ao revés Em preto e branco em hotéis Numa moldura clara e simples Soa aquilo que se vê Lá 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 Vai!